E tentar compreender profundamente o mercado do nosso cliente, o momento que ele está vivendo, seus objetivos de negócio. O entendimento do mercado, o entendimento do desafio do mercado que ele tem, o desafio e o entendimento do posicionamento que aquela empresa está querendo adotar, seriam talvez os três pontos mais importantes. A comunicação, ela não pode estar descolada disso, não pode estar descolada da estratégia de negócio. Comunicação para ajudá-lo a atingir seus objetivos. No caso de uma empresa privada, em geral, objetivos de negócio de venda, de posicionamento, de fortalecimento da reputação. O caso de governo, muitas vezes tem a ver com promoção das ações, prestação de contas da população. No caso de alguma organização, o sentido de promoção do ponto de vista dela, de algum ponto de vista em relação a uma legislação ou algum tema que esteja sendo discutido pela sociedade. Mas é a comunicação não para aparecer no jornal ou para os parentes do cliente verem a imagem dele na televisão, mas é para efetivamente atingir o objetivo de um negócio. É um grande erro separar as duas coisas. Se você não tem, no seu público interno, um multiplicador das suas mensagens, um multiplicador dos pontos positivos que você está trazendo em termos de negócios, ou em termos de ação social, ou em termos de, vamos dizer assim, de impacto na sociedade, eu acho que essa estratégia de comunicação vai estar meio furada do início. São duas coisas que tem que andar em paralelo. O público interno é hoje, com absoluta certeza, e temos casos vários aí de empresas que sofriam crises grandes que não souberam lidar com o público interno, o público interno é um dos grandes vetores da formação, da imagem pública e da reputação de qualquer tipo de organização. O Brasil se tornou um mercado muito atraente no cenário internacional e isso significa a entrada de novos players nos diversos setores da economia, que significa o aumento da competição. Consequentemente, qualquer empresa que esteja hoje com pretensão de conquista de mercado, de crescimento do mercado brasileiro, ela precisa usar a comunicação como uma ferramenta estratégica. Nenhuma organização hoje pode se dar ao luxo de achar que não precisa prestar contas da sociedade. A gente saiu daquela era do nada declarado, Armando Falcão, lá atrás, nos anos 70, para uma sociedade como a Constituição de 88, que aumentou muito, vamos dizer assim, os direitos da sociedade, o fortalecimento do Ministério Público, o surgimento e o fortalecimento das organizações não-governamentais, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, a criação do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade se organizando para cobrar das organizações posturas éticas socialmente responsáveis. Isso significa que a empresa precisa se estruturar para ser capaz de responder a essas demandas da sociedade. Então, o que era uma empresa familiar, fechada, que atuava num mercado restrito do passado e que se achava em mule a qualquer tipo de questionamento, hoje isso acabou. Você não pode fazer uma comunicação para a sociedade olhando a sociedade apenas como consumidores. Hoje as pessoas são cidadãos, são eleitores, são cidadãos organizados e eu preciso estar pronto para te contar isso, o que eu estou fazendo, em termos de responsabilidade social, em termos de governança corporativa, em termos de práticas trabalhistas. eu não posso simplesmente fazer comunicação de produtos, mas a comunicação institucional, pensando nesses outros lados, ela passa a ser hoje uma estratégia fundamental no processo de construção da sua imagem pública, que vai acabar afetando os negócios também. Eu acho que o erro mais comum, e isso está tanto do lado do cliente do ponto do lado das agências, eu diria, eu foco nas ações táticas sem um guarda-chuva estratégico, sem um objetivo estratégico. É muito fácil você começar a pensar em ações, no nível tático de assessoria de imprensa, de produção de material gráfico, de publicidade. As agências muitas vezes têm essa tendência, o que significa começar a faturar, começar a entregar, entrega concreta, porque tem um consultor americano que diz, tem que se perguntar por quê, por que eu estou fazendo aquilo ali. Muitas vezes a gente está tão focado na importância do relatório, da entrega, da centimetragem, das ações, de mostrar que eu efetivamente estou fazendo coisas concretas, que a gente não está preocupado no longo prazo, a gente não está preocupado com o objetivo estratégico. Nem toda empresa tem que estar nas redes sociais. Claro que uma empresa que tem um contato direto com o consumidor, varejo, esses caras têm que estar, é inevitável. Acho que tem outras empresas de setores que não são tão, você não tem tanto contato com o consumidor, que hoje já se preocupa em monitorar, mas elas ainda não estão na fase de relacionamento. A gente está criando o quanto faz, digamos assim, ou está entendendo melhor o quanto faz. Eu acho que o monitoramento das redes sociais é hoje muito importante para qualquer um. Mas, claramente, existe uma divisão entre as empresas de consumo, que estão no mercado de consumo, que lidam diretamente com o consumidor, que lidam com o varejo, e empresas que têm, vamos dizer assim, um perfil mais de atuação com outras empresas. A comunicação sozinha não resolve todos os problemas. A comunicação precisa, de alguma maneira, refletir práticas corretas, no sentido ambiental, social, de políticas trabalhistas. A comunicação não soluciona os problemas. A comunicação é um grande instrumento de repercussão, de se contar para a sociedade do que está se fazendo, de esclarecimento. As empresas não podem achar que, ah, eu investi em comunicação e agora eu estou tranquilo. Não. A comunicação é uma ferramenta imprescindível. Mais do que importante, ela é imprescindível hoje. Toda empresa precisa fazer uma autoanálise, entender quais são as suas necessidades e tentar ter, pelo menos, uma estrutura mínima, né, que funcione e que traga resultados para eles em termos de construção da sua imagem. Esse processo se inicia de uma parceria interessante entre a agência e a empresa, que vão juntos definir um caminho e traçar, vamos dizer assim, um planejamento que atinja as necessidades da empresa. Eles podem ser low profile sem ser no profile, né. Eles precisam ter algum nível de disposição porque, hoje em dia, a sociedade vai dar isso deles, né.